Música Hoje nós tivemos uma reunião com os diretores das escolas, foi uma reunião muito boa, uma reunião onde os diretores puderam trocar experiências do que eles estão fazendo, como eles estão lidando com a greve, com o movimento paredista. Muitos deles mostraram que a gestão democrática vem de fato mudando o perfil da gestão, vem trazendo para a cultura da gestão uma cultura muito mais ligada aos ansios da comunidade escolar do que ligada aos ansios de qualquer partido que esteja no poder. Então, hoje deu para a gente um gás diferente, hoje mostrou para a gente que vale a pena apostar na gestão democrática e que a forma que o CIMP está agindo, dentro de todas as disputas com o governo para lutar pela gestão democrática, está sendo acertada. Isso vai trazer frutos para a categoria e para a população de Brasília em uma educação de qualidade social. Música 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 Música